Minas é berço de vasta cultura e uma de suas mais ricas faces é a culinária. Do início da colonização até nossos dias, a cozinha mineira passou por muitas transformações, de acordo com o contexto histórico e cultural. Mas o requinte e ao mesmo tempo a simplicidade dos pratos, persistem resistindo à modernidade que globaliza e uniformiza até a nossa alimentação. Com o grande crescimento do turismo rural no Brasil e no mundo, a cozinha mineira ganha status e destaque internacional. E os restaurantes especializados em culinária mineira se multiplicam em instalagens, hotéis fazendas, pousadas e mesmo nas cidades, onde as pessoas buscam resgatar um pouco das tradições, ou mesmo turistas que querem conhecer a famosa culinária mineira. Minas são muitas, como já dizia o poeta. Portanto, existem características muito peculiares em cada região, com muitas variações no modo de preparar alguns pratos. Modo de fazer o frango com quiabo, por exemplo, pois as receitas apresentam ligeiras variações de uma região para outra e até de uma cozinheira para outra. E essa diversidade harmônica talvez seja o diferencial. O uso da gordura de porco, que é tradicional na cozinha mineira, também é um exemplo. Alguns culinaristas e empreendedores fazem questão de preparar seus pratos com ela. Outros já se renderam à modernidade e aos novos conceitos e preparam as receitas com óleo vegetal. Você vai conhecer as ideias de todos eles e vai poder chegar à sua conclusão. O interessante é que são todos apaixonados pela culinária mineira. Uma das nossas maiores preocupações é acabar com esse tabu de comida mineira pesada. Ela não pode ser pesada, ela é comida da mesa dos mineiros, de todos os dias. É comida de criancinha, de neném, não tem como ser pesada. Se ela é denominada como comida pesada, ela é mal feita. Ela não está dentro dos padrões da cultura mineira. Porque nós usamos temperos leves, cheiro verde, cebola, alho. Não usamos coisas guardadas, enlatadas. Ela é sempre feita na hora. E é uma comida feita com muito carinho. E para isso nós temos uma preocupação muito grande com o preparo. E esse preparo nós usamos limão, cachaça, para desengordurar as carnes, para aliviar. Porque o animal morre com raiva, porque ele sempre vê o outro morrer. Ele retém aquela fúria, aquele sangue perto dos ossos. Então esse trabalho de aliviar as carnes é importante. É preciso ser feito. E é preciso que se conheça da culinária mineira para se fazer a comida mineira. Porque do contrário, ela se torna pesada e indigesta.